Música Eu diria que grande parte dos brasileiros consideram os indígenas como os portugueses consideraram ao invadir o Brasil. No momento que vocês, a sociedade em si, começar a respeitar a diferença, que ele é um negro, que ele é um índio, mas independente de tudo, somos brasileiros, somos iguais, aí tudo vai mudar. Música A vontade que os portugueses tinham em 1500, essa vontade continua prevalecendo. Por que ela continua se prevalecendo? Eles continuam lutando para que a gente se integre à sociedade envolvente. Mas foram 500 anos de luta e você acha que agora vai acabar tudo isso e a gente vai deixar de uma vez por todas de ser índio e de acolher tudo que vem lá de fora? Meu pai já me ensinou a lutar e eu estou ensinando meu filho. E a gente vai continuar lutando. Música No estado do Pará, nós não temos escolas indígenas, nós temos escolas municipais e escolas estaduais nas aldeias que funcionam a partir dos ordenamentos próprios das secretarias de educação. Quando é que de fato nós vamos ter escolas indígenas? Quando elas forem pensadas a partir desses povos, quando elas tiverem professores indígenas em toda a sua composição e quando nós tivermos calendários específicos, projetos políticos pedagógicos e principalmente propostas curriculares elaboradas a partir das comunidades indígenas. Música Nós precisamos olhar como a escola chegou na aldeia. A escola chegou na aldeia com o branco. Foram lá, fizeram o contato, porque tinha uma política de fazer o contato e as primeiras pessoas que chegaram foi um chefe do posto da FUNAI, uma professora e uma enfermeira. Então essas pessoas não falavam a língua dos indígenas. Os indígenas não falavam a língua dessas pessoas. E os professores foram para lá ensinar. O interesse da FUNAI era só fazer com que o índio aprendesse a falar o português. E assim a escola chegou. E ela foi ficando, foi ficando, foi ficando, sem que se discutisse o que é para ensinar na escola, o que a gente não precisa da escola para aprender. O importante seria que essa escola ensinasse aquilo que é preciso sem corromper a identidade indígena. Para fazer um ensino diferenciado, um calendário diferenciado, nós esbarramos na dica, nas coisas deixadas pelos antigos jesuítas. Até que ponto o índio pode trabalhar, até que ponto o índio pode estudar, tem um dia do feriado, a sexta-feira santa. Quer dizer que uma coisa imposta, que não é nossa. Eu tenho todo o conhecimento que não é nosso. E não há um modelo ideal de escola indígena. Há escolas indígenas diferentes, de acordo com a especificidade de cada grupo indígena. O importante é garantir isso. Não uma escola bilingue, mas uma escola multilingue, ou uma escola trilingue. Quem vai definir é o povo indígena. Nós trabalhamos hoje dentro de uma educação, dentro de um processo de educação diferenciada. Que é, esses valores que são nossos, é também associando aos conhecimentos transversais, aos conhecimentos da diversidade, do povo brasileiro e do mundo também. Quantos balão tem aqui? Olha, nós temos em torno de 97 alunos, em todo geral, tanto de séries iniciais como ao ensino médio. As séries iniciais, ela trabalha com todas as disciplinas, né? Então eu trabalho com a matemática, o português, a matemática, ciência, história, arte, e tem a língua indígena. Só que a língua indígena nós temos um professor específico para a língua indígena, né? A minha aula é mais com cartaz, né? Mostrando os desenhos dos animais. Por exemplo, se é um jabutim, como é o nome de jabutim, né? Jabutim, daqui é dalti, daqui é o viado, é arapurrá, daqui é o macaco, é caco, e aqui é o desenho. Mostrando desenho, falando, colocando escrito embaixo do desenho. Ao ensinar a história, a história geral e a história do Brasil para o povo indígena aqui na escola, a gente procura adaptar os conteúdos. Até porque é uma exigência que as próprias lideranças colocam, né? Porque tem datas da história do Brasil que eles não consideram como ela está escrita no livro. No caso da independência do Brasil, do descobrimento, eles discordam muito desses termos que aparecem no livro. Então, como eles já colocam, aí eu tenho a preocupação de estar refazendo alguns conceitos desse livro. Para eles não foi descobrimento, né? Eles mesmos falando que foi uma invasão, eles colocam assim, né? Foi quando o europeu chegou, então eles colocam essa visão deles. E outros são os nossos conhecimentos, nossa história do nosso povo mesmo. E que inclui tudo que está dentro da reserva. É a nossa mata, nossos rios, nossas caças, a nossa história dos nossos antepassados. Isso tudo nós queremos afirmar para séculos e mais séculos. Queremos estar deixados isso para que eles levem para a vida inteira e ir repassando sempre de geração para geração. Essa é a nossa preocupação hoje, é formar essa base onde os alunos possam estar preparados para lidar com tudo que o mundo está trazendo aí. Que é o mundo globalizado, capitalista, essas coisas todas. E o mundo é onde eles podem estar se preparados para viver nisso, mas não perdendo o seu costume, não perdendo o seu respeito, não perdendo a sua consideração e a sua identidade. Isso que é o fundamental da educação para nós hoje. Faz aqui, ó. O que está faltando. Eu moro. A verdade é que existe muitas escolas. Existem três escolas-mães. Essas três escolas-mães, elas são vinculadas a uma escola de Capitão Poço, que se chama Padre Vitaliano. E diversas escolas pequenas, distribuídas em aldeias, que são vinculadas a outras escolas-mães, que estão lutando para se desvincular e se tornar escola oficial, ser reconhecido. T, T de Tutica. T maiúsculo. Por N motivos, essas escolas ficaram anexadas às escolas do município e aí, anexada a uma escola não indígena, você não aparece para o Estado como alunos indígenas. E aí você deixa de acessar uma série de recursos diferenciados e específicos que poderiam atender esses alunos de uma maneira mais adequada. A nossa escola, ela precisa ser regularizada, para que ela possa ter as suas próprias pernas e possa ter a sua autonomia. E a gente tem dificuldade pela burocracia que o governo apresenta para a gente. Nós estamos procurando fazer, desvincular essas escolas que estão anexadas às escolas que estão na sede dos municípios, que são escolas não indígenas, e torná-las escolas autônomas com a sua política pedagógica própria, currículo próprio, e serem reconhecidos no censo como alunos indígenas. A escola indígena, hoje nós não citemos, em muitas aldeias, a briga hoje é a construção do prédio escolar. No caso desta aldeia aqui, não tem uma escola adequada, não tem, para falar a verdade, não tem uma escola construída pelo governo aqui. Existe um prédio acular que foi feito com outros recursos que a comunidade conseguiu, está funcionando duas salas lá, e a gente trabalha nessas outras salas, são improvisadas aqui. Inclusive, esta sala, ela está em uma situação muito precária. Em qualquer momento ela pode desabar, quando dá chuva, com muito vento, né, e só que o cacique já avisou que na hora da chuva a gente pode estar saindo debaixo dela. Tem um projeto de construção, mas até agora esse projeto ainda não foi autorizado para construir o prédio dessa escola. Existe um convênio para a construção de escola, mas por motivos internos do grupo, houve cisão, e a partir da cisão, parte do grupo fundou uma nova aldeia, e nessa nova aldeia solicitou a construção da escola, que estava projetada para um outro lugar. O convênio estabelecia que fosse construído numa área X. Se mudou a área X, a gente tem dificuldade de fazer esse diálogo com o governo federal, para que a escola seja construída num outro lugar, a partir das necessidades daquele momento. Quando eu cheguei aqui, aqui era a minha casa, onde eu ficava, morava, e dividia esse espaço aqui com os alunos. Aqui funcionava uma sala de aula, né, aqui, esse espaço aqui era a cozinha, né, a cozinha ficava, ficava o fogão, as louças, né, e aqui, nesse outro espaço aqui, era o meu quarto. Hoje também virou já a sala de aula. A nossa trajetória, ela é sempre de muita superação, de muitos embates, tanto pela condição de ser diferenciado, de ser indígena, né, e de ser, de certa maneira, estigmatizado e sofrer esse preconceito pela sociedade não indígena, mas também porque, de certa maneira, nós temos uma necessidade de estudar muito mais para compensar, talvez, aquela deficiência da nossa formação, e que não é só nas comunidades indígenas, mas que também é muito comum nas escolas públicas, né, então eu acho que é uma concorrência desigual. Devido essa educação que tivemos, né, nesse período de ensino fundamental e médio, uma educação defasada na nossa base, então hoje nós temos uma dificuldade imensa, eu tenho uma dificuldade imensa na questão da escrita, é muito difícil para nós. Quando me formar, eu quero voltar para a minha cidade, mas eu volto não só por retribuição, é por eu me identificar enquanto indígena mesmo, e saber que eu posso contribuir muito mais para que melhore a saúde na minha cidade, e que eu sirva também de exemplo para outros seguirem o mesmo caminho. Hoje, cursando doutorado na Universidade Federal do Pará, e convivendo com diversas culturas, com diversas etnias, e inclusive com outros povos, eu não me sinto menos indígena, muito pelo contrário. A nossa identidade, ela é fortalecida no contraste com o outro. É quando eu me deparo com o diferente que eu reafirmo a minha especificidade. Hoje, eu sou caingangue, eu sou doutorando em antropologia, e quando eu me formar, quando eu for doutora, eu quero desenvolver um trabalho com professores indígenas, para que possam trabalhar uma educação mais digna. O meu sonho é ver os meus parentes na aldeia, formados, tendo condições de vir aqui e conversar sobre o desenvolvimento do seu povo, desenvolvimento étnico, no quilombo, no assentamento, com aquela vida mágica que corre do Xingu, que encanta a gente, sem perder isso. absorvendo outros conhecimentos, entendendo que não precisa jogar os seus fora. Acho que esse é o sonho, acho que esse é o objetivo. E aí 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 Obrigado.